Você sabia que Slash tentou entrar para o Kiss, mas foi rejeitado por um motivo cruel? Slash trabalhava em uma loja de música em Hollywood, onde seu talento com a guitarra foi notado pelo proprietário. Ao descobrir que o Kiss buscava um guitarrista, o dono da loja recomendou Slash, reconhecendo seu talento. Paul Stanley, interessado em encontrar um novo guitarrista para o Kiss, entrou em contato com Soul Hudson, o Slash. No entanto, devido à sua idade, havia preocupações legais sobre levá-lo em turnê com a banda. Mas a vida dá voltas. Antes das tensões públicas entre as bandas nos anos 80, Paul Stanley foi sondado para produzir o álbum de estreia do Guns N' Roses, mas foi rejeitado pela banda por ter visões diferentes sobre o que o álbum precisava. As tensões entre o Guns e o Kiss persistiram, mas Slash revelou algo inesperado depois de alguns anos. Foi só até 2006 que nós fomos reacuantados quando eu estava fazendo o Kiss Rock Honors para o VH1, e nós deixamos o By Guns ser By Guns. E então, nós estamos mais ou menos cool agora. E você, conhecia essas curiosidades do mundo do rock? Deixe o seu comentário.